Opa! Margem de volta, nascer do sol, cor do sol, relâmpagos, passagem de nuvens, afinal de contas esses recursos são importantes numa luminária para o seu aquário? Tem mais algumas questões relacionadas a esse assunto. Bora! Opa! Fala, povo das águas, que o sol tá aqui, tá queimando hoje aqui em Santo André, São Paulo, sabadão. Opa! Esquecemos, né? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, obrigado a vocês. Pessoal, hoje, sábado, agora são nove horas da manhã, quando eu pretendo colocar esse vídeo no ar, já devo estar me deslocando para Boituva, interior de São Paulo. Tô lá, fazer uma brincadeira com meu filho, meu filho virou paraquedista, né? Acho que a galera segue aí, que vê nas mídias sociais, já deve ter visto que eu postar alguma coisa relacionada a isso. E eu venho devendo, tô devendo a ele há muito tempo, a gente saltar junto. Eu acho que chegou o dia. Alberto, você não tá com medo, é claro que eu tô, bicho. Mas é, faz parte, né? Faz parte da diversão. Gente, nós vamos falar sobre iluminação, e não esquecendo vocês, claro, né? De que informação fica, conhecimento fica, equipamento quebra. Então, fique esperto, bem esperto mesmo, se inscreve aí no nosso curso básico de aquarismo, tá? Sempre com um excelente desconto especial, sexta, sábado e domingo, de ontem, hoje e domingo agora, esse fim de semana. Tá com uma promoção muito legal. É só você clicar, acessar, solicitar o cupom, vê lá quanto é. Você vai se impressionar, você vai ficar surpreso, né? Vamos ler algumas coisas aqui. Deixa eu arrumar, peraí que eu tô com... Tá muito quente aqui, gente. Muito quente mesmo. E eu tô ajustando meu ventilador. Ai, Alberto, coisa feia. Parar no meio da gravação pra fazer ajuste do ventilador. Pois é, né? Tá faltando um assessor de marketing. Mas vamos falar do que importa, gente. Vamos falar do que importa. Olha só. Olha essa mensagem que eu recebi de um seguidor da Filadélfia, dos Estados Unidos. Muito embora ele mora, ele seja natural de Patos, na Paraíba. Patos é... Olha, tem dois sóis pra cada cidadão. Meu Deus do céu. A última vez que eu fui lá, gente, que aquilo é quente. Muito quente. Muito quente. Mas tá morando hoje na Filadélfia e ele escreveu... Oi, Alberto. Sou novo por aqui, mas após uma verdadeira maratona assistindo seus vídeos, fica claro como o seu canal é um ótimo retrato da sociedade brasileira. Acho interessante ele falar isso. A famosa síndrome do vira-lata. Já falei isso aqui uma vez, né? Brasileiro com síndrome de vira-lata. Misturado com o ego inflado. Como um canal desses, riquíssimos de informações, conselhos, dicas, com mais de seis anos, tem pífios, menos de 20 mil seguidores, com a média de 1.500 visualizações por vídeo, né? E canais que só falam M e blá-blá-blá e vendem falsas ilusões sobre aquarismo têm um alcance infinitamente maior. Onde se há uma metodologia comprovada, onde se gasta menos e se fica menos refém do aquário e as pessoas simplesmente ignoram ou falam que não serve. Parabéns pelo canal e belo abraço e tal, vai querer montar o seu aquário, enfim, mais uns detalhes. Olha, sabe por que isso acontece? Parte porque você está vendo, aí você não dá o like e você não indica o vídeo, não compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se cada um desses que vocês estão vendo aqui, nesses 1.500, que assistem a média do vídeo, tem vídeo com muito mais visualização, claro, muito, muito mais. Mas se cada um desses, eu não digo nem dar o like, porque realmente o like a gente vai assistir, esquece, dá tanto trabalho, né? Se você gostou, vai dar like pra quê, né? Bom, mas eu falo no sentido de compartilhar. Tem um amigo seu querendo saber como é que faz pra arrumar isso, pra arrumar aquilo, pra fazer. O Alberto tem uma dica, você não compartilha, você não indica. Então, o problema está nisso, na falta de divulgação, simplesmente na falta de divulgação. Mas faz parte. Dentro desse assunto que nós estamos querendo discutir hoje, ele surgiu justamente por conta de alguns comentários de clientes que me ligam. A gente fez uma postagem mostrando sobre as luminárias aqui, a Aquashow. Aquashow, cuidado, tem luminária Aquashow que não é luminária Aquashow. Tem um fabricante no Rio de Janeiro, eu já tentei entrar em contato com ele, falar com ele. Ele disse simplesmente que não vai mudar o nome, porque o ramo dele não é aquarismo. É engraçado, você entrar nas vendas dele, você vai ver, realmente, não tem nada com aquarismo. Mas, enfim, só que as luminárias que ele fabrica não tem nada, absolutamente nada a ver com a pegada de conhecimento que a gente tem. Você está vendo as fotos aqui? Hoje eu trabalho, inclusive, com luminárias híbridas. O luminário é onde você combina a HQI com a iluminação de LED, trazendo beleza e funcionalidade. Esse amigo, inclusive, um dos comentários que acabou levando a gente a fazer esse vídeo é de justamente pessoas que fazem o orçamento da luminária e a gente passa 5, 6, 7, 8 opções, muitas vezes incluindo a híbrida agora, de configuração. O que as pessoas não entendem é isso. Às vezes você paga a mais por uma coisa que, vamos dizer assim, é legal, é, traz mais conforto, dependendo do caso, pode até trazer, mas é essencial. Eu vou dar um exemplo que talvez vocês contestem, mas acho que serve para ilustrar isso aqui, é o caso, por exemplo, de vidro elétrico em carro. Hoje é quase que inconcebível, né, você comprar um automóvel zero quilômetro e ele não ter o vidro elétrico como de linha, normal, tá? Mas eu me deparei com um probleminha sério esses dias. O vidro elétrico do meu, o módulo do meu carro queimou e o vidro parou no meio da metade, estava chovendo, né, deu um curto lá, enfim. E eu simplesmente fiquei vários dias, 3, 4 dias, não podendo parar o carro em qualquer lugar, porque para todo lugar que eu ia, para fechar o vidro, ia ter que desmontar a porta, botei para fazer a ligação do motor direto, depois um cara legal, um Alberto Bacelar da vida aí, dos acessórios, eu fui fazer o orçamento para troca do módulo, do alarme, né, aí ele falou, não, cara, ele abriu lá a caixa de onde estava o módulo, pegou, botou um fiozinho, saiu, esse fio aqui que fecha, fechou e falou, se você quiser eu cancela o módulo, faço fechar direto, você continua usando o plugzinho aí, até você trocar o módulo, né, eu falei, cara, pô, eu fui, sem brincadeira, pessoal, eu fui acho que em 4, 5 lugares, ninguém tinha me dado essa opção, deu uma gorjeta para ele boa lá até, falei, olha, mas é a diferença, é alguém que realmente faz aquilo porque gosta, né, e deixa eu ler aqui do Alexandre Dias, que é bem legal o que ele falou aqui, olha só, Boa tarde, meu amigo, falando aqui de Jaboatão dos Guararapes, sou natural do Cabo de Santo Agostinho, morei no Rio de Janeiro e em Ponta Porã, no Mato Grosso, foi onde conheci o seu canal, e incentivado por ele, montei um aquário de água salgada, de água doce, e quando voltei para Pernambuco em 2020, ou seja, faz um bom tempo já, pois sou militar do exército, fala meu querido, e sirvo numa banda de música daqui do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, foi quando fui transferido para cá, e não deu para fazer o aquário, mas penso em montar o Marinhos e sigo o seu canal há mais de 5 anos, já maratonei todos os seus vídeos, tem o seu livro também, eu fiz uma dedicatória para ele, quando for gravar seu próximo vídeo, é esse aqui, desejo mandar um forte abraço para todos os aquaristas daqui de Jaboatão dos Guararapes no Recife, meu pai morou em Jaboatão, estive há pouco tempo aí, um grande abraço para a galera aí do Jaboatão dos Guararapes, tá bom? E vou estar aí, provavelmente em novembro, vou estar fazendo palestra em Maceió e Jaboatão no Recife, vamos logo aguentar, gratidão. Mas sou aquarista desde criança, sempre quando ia no centro do Recife com a minha mãe, ele tinha uns 8 anos, foi quando eu comecei, a gente comprava peixe próximo à Casa da Cultura, bem legal onde a antiga detenção, né? E naqueles fiteiros que até hoje ficam às margens do Rio Capibaribe, conheço ali. Gostaria também de mandar um abraço para o meu primo Edson, ele mora em Belém do Pará, um abraço Edson para Belém, e acompanha seu canal, ele trabalha na criação de betas de linhagem, ele é seu fã. Opa, de repente a gente pode conversar, hein? Edson, entre em contato comigo, quem sabe eu não vendo seus betas aqui em São Paulo. Do seu seguidor Alexandre Dias. Gente, assim, eu vou trazer para vocês um assunto bem legal sobre essa questão da iluminação, porque há tempos atrás, quando o aquarismo já tinha sucesso, já era possível termos grande quantidades de corais, hexascorales e octacorales em aquários, sem essa questão da dimerização, a gente conseguia fazer algo semelhante, mais ou menos parecido. Como é que a gente fazia o nascer e o pôr do sol naquela época? Época de ouro, está ficando velho, Alberto? Todo velho fica assim, antigamente que era a bamba. Eu sei como é que é. Mas não é não, é que tem coisas que... Só a idade, só a experiência que faz a gente entender determinadas situações. Bom, o que que acontece? Antes eu não tinha nem T5, eu não usava as lâmpadas florescentes. E todo mundo deve saber que tanto... Não, não sabe porque muita gente me pergunta quando faz o orçamento. Tanto T5 como HKI, as lâmpadas tubulares, quanto as lâmpadas HKI, elas não são dimerizáveis. O que significa isso? Você não consegue oferecer a esse tipo de lâmpada uma carga menor, uma amperagem menor, ou uma voltagem menor. Eu não sou eletricista, me perdoem se estou falando bobagem, enfim. Para que ela vá aumentando aos poucos, aumentando, 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 até atingir sua potência máxima. E depois de um tempo, voltar, voltar, voltar. Quando os LEDs surgiram no mundo do aquarismo, a possibilidade disso acontecer foi uma das âncoras em que muitas lojas, muitos lojistas desses canais famosos, que ele comenta aqui, se apoiou para dizer que, entre outras coisas, o LED era muito melhor, porque permitia simular o nascer e o couro do sol, tal qual acontece na natureza. E se acontece na natureza, é importante se ter dentro do aquário. No meu primeiro, segundo capítulo do meu segundo livro, que eu estou escrevendo agora, eu menciono dentro daquela lei do mínimo, que não é, isso tem a ver com agricultura, com agropecuária, com o setor agrícola, na lei do mínimo, mas que eu trouxe algum dos fundamentos disso para o aquarismo, e nela eu comento que, se tivéssemos que trazer para o aquário o comportamento que acontece no recife de coral natural, em sua totalidade, simplesmente seria impossível montar um aquário dentro de casa. Isso porque é sabido, isso é comprovado, que não apenas, por exemplo, um exemplo, marés que influenciam diretamente na correnteza, nas correntes marinhas. A maré, ela tem influência, ela sofre influência, basicamente, principalmente, primordialmente do sol, da lua, porém, outros astros do sistema solar e até da galáxia, interagem no sentido de provocar leves mudanças, nuances, nessa questão de movimentação das marés. Planeta Vênus atua, planeta Júpiter atua, então, tudo isso tem uma influência, e que, de certa forma, nesse período, desde os últimos 12, 13 milhões de anos da presença do homem, e os 60 milhões de anos antes, desde a última, acho que foi a última extinção em massa, com o evento do meteoro que caiu lá, no México. Enfim, desde então, todos os animais que habitam o bioma de um recife de coral, ele está condicionado a essas questões. Mas, felizmente, a influência desse tipo de coisa é tão pequena, que não que ela não seja importante, ela é importante. Se de repente a gente conseguisse desligar a influência de Marte, de Júpiter, de Vênus, etc., e físicos, astrofísicos que estejam assistindo aqui, pode confirmar o que eu estou falando. Isso não é bobagem, tá? Isso não é terraplanismo, isso é ciência, tá bom? Então, dentro dessa questão, se a gente desligasse a influência desses astros, de certa forma, haveriam algumas mudanças, porém, a médio e longo prazo, o sistema, os animais, se adaptariam a isso, ok? Muito bem, em função disso, fazer com que determinadas coisas sejam importantes para o aquário, é crucial. Porém, há muitas outras que, de repente, dá para fazer sem, dá para ficar sem. E assim foi essa questão do nascer do sol e o pôr do sol. Quando o pessoal faz o orçamento comigo pelas luminárias, toda vez que você coloca uma iluminação de LED, possibilita a dimerização. Mas a pergunta é que não quer calar. É importante você ter o nascer do sol, o pôr do sol? A resposta é simples e bruta. Não, nem um pouco. Mas não tem a menor importância. Ah, e aí vão comentar, ah, mas se acender de repente o peixe assusta, se apagar de repente, o peixe pode se machucar também, blá, blá, blá. Ah, certo, sim. Poderia? Poderia. Porém, pessoal, vamos ser frango. Na sua casa, tem alguém aqui que, a hora que a luz acende, você, para andar dentro da sua sala, você precisa de farolete? O meu aquário da minha casa acende 4 horas da tarde. O sol nasce, o nascente, fica na frente da sala. O sol nasce, o aquário está de um lado, a claridade é do outro, mas o ambiente fica muito claro. Meio dia, uma hora, eu tenho um domus de vidro, uma clarabóia em cima da minha escada, e que, dependendo a partir da 1 a 2 horas da tarde, pela inclinação do sol, ele pega e já varre o lado direito do meu aquário. E a minha lâmpada acende 4 horas da tarde. Na sua casa, quando a luminária acende, 8 horas, 9 horas, o que é uma bobagem, sabe? Meio dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, opa, aí começou a ficar inteligente. Assiste isso, falta o período, é importante. Está no meu curso básico de aquarismo, sempre tem cupom de desconto. Está no meu livro, está vendo o livro aqui? Aquários, marinhos, de recifes, de corais, montagem e manutenção. Se você entrar lá, me chama no WhatsApp, DDD 119-8648-8382, e aí eu passo para vocês os detalhes. Preço muito bom, também no mesmo número, você tem toda a linha de suplementos aqui, aqua show. É juntar o útil ao agradável. O agradável é cálcio em duas versões, buffer, magnésio, iodo, potencializado com potássio, carvão ativo também, enfim, tem tudo o que você precisa. Pois bem, quando eu fiz, na sua casa, acontece isso, quando o aquário acende, 3, 4 horas da tarde, quer dizer, está tudo escuro. Então, já há um prelúdio, já há um prelúdio. E agora vamos lá para o final do dia. Está chegando a hora da luz apagar. Está muitos corais, vocês irão perceber ao longo dos anos, dos meses, antes de você colocar os corais no seu aquário, que os corais, eles têm um relógio biológico. Eles sabem a hora que acende e a hora que apaga. Alguns corais, assim como muitas flores, plantas na natureza, eles já começam a abrir minutos antes do horário da luz acender, assim como alguns que começam a fechar um pouco antes até da luz apagar. Por quê? Porque eles guardam um relógio biológico no seu sistema, nas suas funções biológicas que ele tem. E 11 horas, 10 horas, meia-noite que seja, quando o seu aquário vai apagar, a pergunta é que não quer carlar. Está tudo escuro na sua casa? Na minha, mesmo com as lâmpadas todas apagadas, a claridade da lâmpada da rua, a iluminação de rua natural, das vias públicas, já traz aquela claridade. Eu não preciso acender lâmpada. Se, ah, esqueci de pegar a minha água lá na minha geladeira, enfim, quero pegar alguma coisa na cozinha, vou descer minha escada, eu preciso estar acendendo luz? Não preciso. Não preciso. Realmente não preciso. Então, eu não acredito que é tão diferente assim na sua casa. Então, essa questão da dimerização do nascer e do ocaso, do nascer do sol e do ocaso, do pôr do sol, por uma questão de necessidade para que o animal não sofra estresse e tudo mais, isso não procede. E a prova disso é que com a T5 e com a HQI, dá o horário de acender, a HQI até dimeriza por uns um minuto, dois minutos, ela acende e vai, 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 vai. Mas em um prazo de um minuto e meio, dois minutos, ela já está acesa. E é claro, ela leva um pouco mais de tempo até atingir a potência máxima dela. Mas, de fato, a dimerização não ocorre. A T5, então, a mesma coisa. O que nós fazíamos antes era acender primeiro as T5s, acendia uma, um aquário como esse, por exemplo, estaria forrado de T5, acendia primeiro um tubo, depois o outro, depois o outro, quando terminava de acender todas as T5, acendia a HQI, ficava aquele fotoperíodo lá de seis, sete horas, aí apagava a HQI, uma hora depois apagava mais um tubo, apagava o outro, apagava o outro, apagava o outro e apagava. A gente fazia isso mais, porque é legal, porque era bacana simular essa questão. Mas, de fato, necessidade isso não tem. Tá, e se o mais importante que é justamente a dimerização no que diz respeito ao nascer e pôr do sol, o que dizer, então, de relâmpagos? O que dizer de nuvens passando na frente do sol? É ótimo, é ótimo para fazer você gastar mais, para você investir naquilo que faz a... Ai, é legal, é ego, é só isso. Se você não tem condições de comprar uma luminária com essas besteiras, com essas bobagens, porque você acha legal, respeito. É um... Você gosta, pô. É legal, você gosta. E você pode pagar, beleza. Mas não queira enfiar isso do ela abaixo de que sem isso o aquário não tem o sucesso que você precisa ter. Isso é literalmente uma bobagem, uma mentira. Isso não procede. Então, até porque essas luzes de relâmpagos que acontecem, à noite, vai, à noite, pode ser, né? Está tudo escuro, aqueles clarões. Mas durante o dia, simular relâmpagos já não faz sentido. E o pior, as nuvens, a mesma coisa. Por quê? Porque o sol, o comportamento do sol é sazonal, ele tem já essas nuances. E a intensidade, o lumens do sol é muito, não é pouca a presa, é muito maior do que qualquer luminária que você coloque no seu aquário. O sol é perfeito, perfeito. E ele age por 12 horas dentro de um equilíbrio preciso, e a natureza ofereceu ao sol essa possibilidade de dimenização ao longo do dia, com chuva, nuvem, períodos mais intensos do inverno, onde o sol está um pouco mais baixo na linha do... não está tão no zenite como a gente tem no verão. Enfim, tudo isso, tudo isso é uma forma que a natureza tem de controlar a intensidade do sol, que é muito forte, até porque o período, o foto é o período maior. São quase 12 horas de lixo, né? É 5, 10 para as 5 da manhã quando eu estou lá em Maragogi, eu vejo isso. 10 para as 5, o sol já está vindo, meu, 6 horas, 6, 7 horas da manhã, o sol está rachando. E dependendo da posição do coral, do recife, ele já está recebendo uma radiação luminosa muito forte. E isso vai até que hora? Muitas vezes 3, 4 horas da tarde, 4 e meia, 5, 5 e pouquinho, o sol já se pôs. Então de 5 a 5, 12 horas, tira 1 hora e meia, 1 hora e meia, não chega, aí tira 1 hora, isso dá 10, 11 horas, muitas vezes, 10 horas e meia de muita intensidade luminosa. Nos aquários, como é controlado, e não tem nuvem, não tem inverno, não tem chuva, é desnecessário isso. Se você dá o fotoperíodo correto, entra no meu canal, aquachou o fotoperíodo, assiste o vídeo que está tudo explicadinho, você consegue, no curso básico também tem, também tem, você consegue, com isso, um grupo de fatores referentes à iluminação, que é mais que suficiente para que você cumpra a função básica da iluminação no cenário. Então, vai fazer uma luminária, quer economizar, primeiro passo, nada se compara a uma iluminação híbrida, em questão de custo, benefício, você vai ter o melhor sistema de iluminação do mundo, talvez, tudo indica que virão, virá novidades minhas aqui, para vocês, eu estou trabalhando no meu website, construí um site agora para a venda, inclusive, e nós estamos em acordo com algumas empresas relacionadas a iluminações híbridas, a iluminação com a HQI, calma, calma que o Alberto tem gás ainda para queimar por aqui. E aí, dentro dessa qualidade de iluminação que a HQI promove, a iluminação de LED, ela pode simplesmente ser dois botões, botão branco, botão azul, liga os dois botões, coloca um timer, se você quiser fazer ligação independente, dois timers, você põe. A questão é que para colocar dois timers e os botões, você já vai gastar a mesma coisa de comprar um controlador e fazer a dimerização. Mas toma cuidado, toma cuidado, porque essa questão de dizer que a luminária ela é melhor porque ela dimeriza, porque ela tem relâmpago, porque ela simula passagem de nuvem, porque ela é Wi-Fi, isso não é importante, o seu coral está andando e obrando, a minha avó falava andando e obrando, ou obrando e andando para isso. O seu coral não precisa disso para ser feliz. Tem certeza, Alberto? Tem. A absoluta certeza. Então, assim, gente, toma cuidado com quem quer vender coisas que não se faz necessário. Ah, eu estava dando no exemplo do vidro elétrico e me perdi. Alberto se perde às vezes mesmo. Então, onde é que eu queria chegar? Você pode ter aquele baita carro onde o vidro elétrico é um conforto, sim. Mas quando quebra, quando dá problema, não é uma coisa tão simples assim. Tá, e se for a alavanca, o carro não vai andar igual, não vai ser a mesma coisa? Gente, sabe, é legal o vidro elétrico, claro, eu não sou contra a evolução, contra, né, quer pôr um Arduino para o vidro abrir e fechar, sabe, Mercedes, fecha o vidro. Mercedes, abre o vidro. Ótimo, você pode pagar? Ótimo. Mas não vá querer convencer as pessoas de que para que o carro seja bom, confortável, eficiente, econômico, seja lá o que for, se não tiver um comando de voz para abrir e fechar vidro, ele não presta. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Eu falei isso num vídeo anterior, eu vou tornar a repetir, tá? Você não precisa ser mecânico, nem piloto de Fórmula 1 para dirigir bem uma Ferrari. Não precisa. Tá? E você não precisa ter uma Ferrari para poder se deslocar, seja da sua casa até a padaria, da sua casa até de Pernambuco para São Paulo, do Recife para São Paulo, não precisa. É mais legal, é mais gostoso? De repente, às vezes é até pior, depende da estrada que você pegar, a Ferrari vai ser pior. Então, toma cuidado com essas coisas, sabe? Uma coisa é você ter aquário, como é que fala? Fácil. Carne de vaca, coral de M, né? O coral de M aqui comigo há 30 anos, manter um coral de M 30 anos no aquário, não é fácil não, viu gente? Não é fácil. Mesmo porque o tal do ego e o consumo faz com que o cara monte o aquário, ele não tem 2, 3 anos, 5 anos, ele já quer outro, já quer montar outro. E quem? Quem tem? Eu tenho a maioria, a maioria. Olha, eu perdi a conta dessa parte aqui debaixo do meu aquário. Todos os corais que vocês veem aqui na minha bateria são retirados, são mudas feitas a partir desse aquário. A seriatopora que está ali, e agora eu estou com macroalga também, que chegou uma carga de peixes nacionais, eu estou com querelos, baianos, lindíssimos, lindíssimos. Eu estou descansando, fazendo a quarentena de loja, para que a gente possa colocá-los à venda, mas aí a gente, eu crio aqui as caulepas, para dar para eles comerem, o que mais a gente tem. Enfim, é muita coisa que eu tenho aqui, sabe, o Umbrella, o Hands Devil, o Finger, enfim, tem um monte aqui de SPS, aquela Blastomoça que está comigo há muito tempo, o Acropora que está aqui, está desde o Big One, lembra do Big One? O Renan, um antigo seguidor meu, ele esteve essa semana ontem, antes de ontem, na loja, e ele perguntou, falou, era uma calendrio que eu tinha maravilhosa no Big One, acho que vocês lembram. Embaixo da calendrio estava esse Acropora que está aí. Essa calendrio, ela morreu justamente na mudança. Eu já comentei aqui com vocês. Está tudo aqui, está tudo bonito, muito bacana, um aquário que eu considero maravilhoso e que por conta do trabalho que eu realizo aqui, todos os que veem, inclusive o Renan vê, ele olhou, ele ficou quase meia hora, 40 minutos olhando o aquário e falou, Alberto, como está bonito, fazia anos que ele não viu, a última vez que ele tinha visto, foi o Big One quando quebrou por causa da rodinha que eu tinha colocado no móvel. Lembra do canal? Maremoto no Big One, assiste aí, vocês vão gostar do vídeo. Né, Ted? Né, Ray? Obrigado aí a todos vocês, não esquece o curso básico, não esquece o livro, bem legal, não esquece os suplementos da Aquashow, bem legal, não esquece a luminária, Aquashow híbrida, entra em contato comigo, fala comigo pelo WhatsApp, 119-8648-8382, fechou, né? Fechou? Fechou? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, obrigado à minha esposa, obrigado a vocês, pessoal, tchau, até breve! É, eu fui, mas eu volto, certeza. Tchau, 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 tchau.